Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre e só e a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o teatro sem cor Onde estou desenvinhando o papel de palhaço do amor Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também Também, mas não consigo achar ninguém Sempre e só e a vida vai seguindo assim Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Onde estou desenvinhando o papel de palhaço do amor Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também Também, mas não consigo achar ninguém Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também Sempre e só eu vivo procurando alguém que sofra como eu também Não tenho quem tem dó de mim Estou chegando ao fim 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 Obrigado.